Primeiro eu pergunto qual é o crime do Alexandre, aliás, qual é o crime do Roberto Jefferson. Eu não sou defensor das práticas, não sou defensor do discurso, nem das opiniões do Roberto Jefferson. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, qual foi o crime que o Roberto Jefferson cometeu aqui no Brasil para ser preso dessa maneira como foi, sem qualquer tipo de ação judicial, sem qualquer tipo de inquérito investigatório da polícia civil ou federal, simplesmente pela determinação de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, que não se pode nem chamar de magistrado, porque o Supremo tem adotado medidas que são, ao arrepio completo do bom senso, imagine da lei. Quer dizer, porque para adotar medidas jurídicas é preciso ter bom senso, bom senso jurídico. Daí surge aquilo que se chama de jurisprudência. Às vezes não está na lei, mas pelo bom senso jurídico se adota a providência com o aval do Supremo Tribunal Federal, que não é o caso. Então, eu sinceramente lamento profundamente esse momento que está sendo vivido pelo Brasil, do jeito que a pessoa diz, olha, graças a Deus que esse vagabundo foi preso, etc. e tal, porque não foi com a pessoa. Porque como é que alguém pode ser preso, sendo que for, entendeu? Sendo um elemento com que você não concorde, sendo um elemento que adote posturas exageradas, que eu acho que tem. Mas qual é o crime? É esse o questionamento. Qual é o crime do senhor Roberto Jefferson? Para ficar preso ao longo de tanto tempo? A mesma coisa se diz em relação ao Daniel Silveira. Qual foi o crime praticado pelo deputado que não tenha sido o ato do manifestar-se politicamente, amparado pela própria Constituição Federal, no quesito da imunidade parlamentar. Onde é que nós estamos, Douglas? Que país é esse? Onde é que nós vamos chegar desse jeito? Vamos chegar no Grande Irmão? Vamos chegar no Big Brother, no 1984, do Jorge Orwell? É isso que nós queremos para o Brasil? E o pior, não se levanta nenhuma voz. Eu vi há pouco aí o Barão falando sobre o MBL e sua filiação ao Podemos. O MBL que era um grupamento que participou de manifestações de rua, que nada fez sobre a soltura do Lula, que nada fez sobre o alívio das condenações do Lula, o livramento das condenações do Lula, ilegal completamente. Cadê as manifestações de rua do MBL? Quer dizer, isso me faz acreditar profundamente que todos eles, a partir de 2013, embarcaram na onda do Bolsonaro. Na onda que eu digo, do apoio popular ao então candidato e hoje presidente, que é a única pessoa capaz de mobilizar as ruas com apenas uma manifestação verbal, através das suas redes sociais. E eu estou dizendo isso não é em desrespeito aos demais, não. Eu estou dizendo isso porque ele é o único líder verdadeiramente popular que nós tivemos em toda a história do Brasil. Essa história de Lula. Lula não é líder popular coisa nenhuma. Lula é produto de uma máquina partidária, de exceção, do regime militar. Foi produzido pelo Goberi do Conto e Silva para antagonizar a liderança do Leonel Brizola e impedi-lo de, tendo acesso às massas, chegar à presidência da república, forçando a ditadura militar a abrir eleições diretas. Ele não é mais do que isso. E depois é um subproduto do marketing equivocado, corrupto e enganoso do PT, sobre a maneira a partir do uso dos recursos públicos no poder para forjar essa imagem fajuta de pai dos pobres, que ele está muito mais para Pol Pot ou para esse atual presidente da China, presidente ou líder supremo da China. Ou até mesmo aquele Kim Jong-un, que é de uma das Coreias sanguinárias lá da região. Então agora ele, por último, esse pessoal aí, mentindo sobre o presidente Bolsonaro, dizendo que não apoiaram o Bolsonaro no primeiro turno, apenas quando foram apoiar o Bolsonaro já estavam todos eleitos, o que é uma outra mentira deles, do pessoal do MBR, que eles apoiaram desde o primeiro turno, apoiaram desde o primeiro momento. Eu tenho um vídeo que eu fiz no canal Tony Rodrigues Além da Notícia e que eu mostro um trecho de uma fala do senhor, esse que é o deputado estadual por São Paulo. Como é que é o nome aí? Ele não faz parte da nossa realidade cotidiana. Mas é o Mamãe Falei, o Arthur Duval, mentindo absurdamente. Quer dizer, e onde é que estão as participações dele nos protestos contra essa soltura? Ou essa soltura do Lula foi legal? Ou todo mundo admite que isso aí que o Supremo Tribunal fez com o Lula foi legal? Ou todo mundo admite que o Supremo Tribunal fez e está fazendo com o deputado Daniel Silveira é legal? Ou admite que é legal o que está fazendo com o Roberto Jefferson? Então silenciemos todos e deixemos a corrupção graçar, solta no país, porque afinal todos estamos admitindo com o nosso silêncio e com a nossa omissão que nós vivemos num país em que as leis não é o império da legalidade, e sim o império da tirania e da corrupção.